É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Fode, fode essa misceta, fode caramba Fode isso com força, velho, fode Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Joga xerequinha pra novinha, desenvolve, eu vou reventar pra você acabar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Senta-se concentra na piroca Do jeito que você gosta Cavalga não vai gostar Senta-se concentra na piroca Do jeito que você gosta Sei que eu escuto a fogo Senta-se concentra na cocota Trava você pra minha piroca Senta-se concentra na piroca Do jeito que você gosta Cavalgo והakostosa Sobta, então senta, vai cocota Vai cocota Trava a buceta na minha piroca Sobta, então senta, vai cocota Disse e często que você gosta Trava a buceeta na minha piroca Trava a buceta Trava a buceta Trava a buceta na minha piroca Vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar 따� pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Se eu gostaria que ia botar alguém desenvolve Eu vou rebentar pra você acabar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Mas isso é DJ N7, sucesso com a mulherada Só pesti enleu